Quando a polícia chega naquele 10 de outubro de 2020 em uma casa para atender uma menina de 16 anos que aparentemente morreu enquanto dormia, eles percebem que tem algo bem estranho ali. Poderia sim ser uma morte natural, só que naquele estado que Kaylee foi encontrada não podia ser. Você está estranha com gente esquisita? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Thaís Rory, sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos criminais, histórias reais, casos estranhos algumas vezes por semana. O caso de hoje é um caso que eu já estou acompanhando há algum tempo. Aconteceu em janeiro o julgamento, só que eu só estava esperando o dia 1º de março, que foi quando saiu finalmente a sentença. Então eu dei uma olhada aí no meu roteiro, finalizei e trouxe aqui para vocês. E olha só que coincidência, enquanto eu estava terminando o roteiro, a Eveline Almeida me marcou lá no Instagram exatamente com essa notícia. Então a sintonia aqui está muito grande, né? Muito obrigada, Eveline. Aproveitando também, eu queria agradecer a outra pessoa que me marcou também lá no Instagram, a Gisele Carmo. Muito obrigada, Gisele. Eu trouxe o vídeo que você me indicou, né? Sobre as sósias, sobre a mulher que matou a sósia dela, que aconteceu lá na Alemanha. E eu esqueci de te agradecer durante o vídeo, então desculpem, muito obrigada também. Aproveitando também que eu estou agradecendo, vou agradecer a mais 4 pessoas que estão aqui sempre me acompanhando no canal. Edneia Barros Vieira, Ana Rita Cortez, Edna O. Reis e Alessandra Testa. Muito obrigada, gente, pelo carinho de sempre, tá? Então, como eu já falei para vocês, o caso de hoje eu estava só esperando essa atualização para trazer essa história. É uma história, assim, bem terrível. Então, talvez vocês achem muito gráfico e não consigam assistir, porque tem a ver, sabe, com ambientes sujos. Então, tudo bem se você perceber que está ficando pesado para você e você abandonar o vídeo, não tem problema. Eu quero que vocês fiquem bem, né, gente? Cada pessoa tem o seu limite. E o caso de hoje me lembrou demais o que aconteceu com aquela menina Lacey Fletcher, que ela ficou presa no sofá durante 12 anos, né, que é um caso que eu também tenho aqui no canal. Então, vamos lá para o caso da Kaylee Tiford. Kaylee era filha de Sarah Lloyd-Jones e Alan Tiford. Ela nasceu dia 27 de setembro de 2004, só que ela nasceu com duas condições. Ela nasceu com hidrocefalia, que é quando há o acúmulo de líquido no cérebro. E ela também nasceu com a espinha bífida, que é quando há uma má formação, ou na verdade ainda não termina de se formar a região da coluna, onde fica exatamente a coluna espinal. E por causa disso, normalmente, mesmo fazendo uma cirurgia, né, as pessoas ficam com alguma sequela. Qual foi a sequela da Kaylee? Ela não podia movimentar as pernas, então ela não andava. Só que isso não foi um problema para os pais, era o primeiro filho do casal. Os pais estavam animados e olha só que legal o que eles fizeram. Eles adaptaram a casa de dois andares para uma pessoa cadeirante, né? Então tinha no térreo o quarto, que seria o quarto da Kaylee. E junto tinha um banheiro, que era um banheiro espaçoso, exatamente adaptado para pessoas deficientes. Então olha só que maravilha! Então ela era muito independente, então ela conseguia, por exemplo, ir ao banheiro sozinha, se trocar, se virar. Provavelmente ela precisava só ajuda para o banho, mas assim, ela era bem independente mesmo. Ela nasceu com peso normal, só que a partir dos três anos de idade, começaram a perceber que ela ganhou muito peso. Então ela chegou a um limite bem alto, assim, considerado perigoso para uma criança com a idade dela. Ela entrou para a escola, ela sempre foi tida pelos funcionários, desde criança até a idade adolescente dela, como uma garota animada e engraçada. Então ela tinha os amigos dela, ela era independente. Apesar de estar na cadeira de roda, isso não impedia com que ela fizesse as coisas que ela gostava. Ela não gostava de ser empurrada, sabe? Então assim, ela era uma pessoa bem independente mesmo. Ela gostava muito de praticar esportes. Quando ela estava na adolescência, chegaram a cogitar que ela poderia ser uma atleta paraolímpica. Bom, por causa do aumento de peso dela, ela recebeu então ajuda de nutricionistas. Só que assim, os pais teriam que levar ela sempre nas consultas, né? A primeira vez a mãe não foi, só que o pai foi e o pai acompanhou por um bom tempo. Até que ela acabou perdendo essa vaga, essa orientação, por causa das faltas, né? Os pais não se interessaram em levá-la. Só que depois eles voltaram a levar a filha para acompanhamento. Em 2011, por causa do tratamento que fizeram com ela. Que assim, não era tratamento, né? Na verdade, eles eram orientados em casa a dar para ela comidas saudáveis. E aí ela acabou até perdendo o peso, que todo mundo ficou feliz. Só que em 2013, a partir de 2013, o peso dela estabilizou. E mais uma vez, por causa dos históricos de falta, ela acabou perdendo então essa orientação. Mesmo assim, eles deixaram claro que sempre estariam de portas abertas para eles, né? Então se a família precisasse voltar lá, precisasse de orientação, precisasse levar a Kaylee, poderiam ir a qualquer momento. Só que isso nunca aconteceu. Bom, aí vem o 2020. 2020 veio com a pandemia da Covid-19. Essa história aconteceu no país de Gales, em 23 de março de 2020. Tudo fechou. Houve sim um lockdown lá também. Então, por causa disso, Kaylee deixou de ir para a escola. Ela ficou dentro de casa. O pai e a mãe dela não ficaram presos dentro de casa, porque os trabalhos deles precisavam ser fora de casa. Então a mãe, desde 2018, ela trabalhava como cuidadora. E o pai trabalhava em transporte de mudanças. Fora a Kaylee, o casal teve outros cinco filhos. Então ela era a filha mais velha, pelo que eu percebi. E a casa era cheia então de crianças. Dia 27 de setembro de 2020, mesmo lá estando na pandemia, não era possível esquecer o aniversário de 16 anos da Kaylee, né? Houve sim esse aniversário. Fizeram um bolo para ela, com uma decoração. E agora ela era uma moça já de 16 anos. Só que aí, o que aconteceu? Que somente 13 dias depois, ela foi encontrada sem vida na casa dela. É estranho, né? No dia 10 de outubro de 2020, Sarah, a mãe da Kaylee, telefona logo cedo para a emergência, falando que encontrou a filha sem vida. Quando os policiais chegam lá, a gente consegue verificar as câmeras, né? Que têm grudadas nos uniformes deles. E aí, a gente consegue ver algumas cenas, que foram essas cenas que eles viram realmente. E, gente, é onde começa aqui a ficar chocante. Então, eu vou deixar a minutagem aqui, de onde eu termino de contar essa parte, que é uma parte mais pesada da história. Vou deixar aqui, tá? Então, essa é a minutagem que a gente volta a se ver. Ou então, clica aqui na minutagem. Então, para quem não tem problema com isso, vamos lá, que eu vou falar os detalhes para vocês. Bom, os policiais chegaram no quarto da Kaylee, perceberam que ela estava na cama, que ela estava sem vida, e era uma jovem que sofria de obesidade mórbida. Ou seja, infelizmente, ela estava tão acima do peso, que ela não podia se locomover sozinha. E fora isso, né, gente, ela tinha realmente a deficiência dela, da qual ela não se locomovia. E não só isso, o quarto dela estava imundo, cheio de moscas e com cheiro nojento, insuportável, que dava vontade de vomitar. Cheiro podre mesmo, sabe? Olhando para a Kaylee, ela estava com roupa e com os lençóis ali todos sujos. Não tinha um espaço no chão livre do quarto dela. Todo espaço ou estava cheio de comida velha, ou de embalagem de comida, comidas fast food, ou cheia de garrafas, ou cheia, sabe, assim, de absorventes. Estava tudo bem nojento mesmo. Havia uma cadeira ali, né, uma cadeira de rodas. Só que logo os policiais perceberam que aquela cadeira não podia ser daquela menina que estava na cama, né? Por quê? Porque ela cresceu e ela precisava de uma outra cadeira, que ela não iria mais servir. Perceberam que não tinha essa outra cadeira maior. E essa cadeira menor, o estofado dela estava sujo de fezes, o assento dela estava sujo de fezes, e tinham almofadas sujas ali, cobrindo, então, o assento dessa cadeira. Bom, eles foram, então, virar o corpo da Kaylee, e aí, nossa, foi horrível. Ela estava deitada nas próprias fezes, ou seja, ela não saía de lá pra ir até o banheiro, não levavam ela ao banheiro e não a limpavam. Perceberam também que o corpo dela estava cheio de escaras que são machucados, né, que são úlceras que se formam na pele quando a pessoa fica muito tempo deitada, por exemplo, na mesma posição. E dentro dessas escaras, gente, haviam larvas. Larvas se alimentando do corpo dela. E ao redor dela, né, ali onde ela se deitava, também tinham absorventes, e tinham também camas almofadas de cachorros. O ambiente, eles perceberam, assim, que eles chegaram, estava cheio de moscas, e no teto, eles tinham um negócio que era pega-moscas, tipo um adesivo, que as moscas se colam lá e depois acabam morrendo. Depois, isso foi levado pra perícia, e verificaram, né, que só naquele pega-mosca, haviam 100 moscas diferentes. O aniversário dela tinha sido há 13 dias, né? Vocês acreditam que a decoração e o bolo do aniversário dela ainda estava lá? Não acabou por aí, não, né? Ela usava cateter pra poder urinar. Eu falei pra vocês que também ali no chão tinham várias garrafas. Essas garrafas eram garrafas de leite e de sucos. Só que não havia leite nem suco ali. O que tinha ali dentro era urina. Então, o amarzenamento, né, que teria que ser jogado fora, ficava ali jogado no chão dentro de garrafas. Ela tinha um banheiro, como eu já falei pra vocês, era um banheiro grande, adaptado, porém imundo também. Olhando tudo isso, será realmente que Kaylee teve uma morte natural? Pois é, difícil de acreditar, né? E realmente ninguém acreditava nisso. Então, voltando aqui, tá, gente? Pra parte do pessoal que não quis escutar aquela parte gráfica, né? De como estava lá o ambiente. Ela foi morta, então, por estar naquele ambiente sujo, né? E não ter os cuidados que uma pessoa com necessidades especiais precisava, porque ela não podia mais fazer nada sozinha. Eles foram acusados de terem tirado a vida da filha deles por negligência. Logo antes do julgamento, Sarah se declarou culpada. Só que Alan, o marido, o pai de Kaylee, disse que ele era inocente. Então, o julgamento dos dois aconteceu agora, recente, em janeiro de 2023. Os jurados tiveram que ser fortes, né, gente? Afinal, eles tiveram que ver toda aquela cena. Levaram, inclusive, um dos lençóis que estava lá na cama dela, levaram lá pro julgamento. Eu não vou mostrar pra vocês, porque eu já mostrei lá atrás. E nós tínhamos um casal que era alvo, então, do que aconteceu com a filha. Alan se dizia inocente porque ele trabalhava demais. Ele trabalhava, ele pegava turnos de 15 horas por dia. Então, ele achava que estava tudo bem em casa. Ele disse que quem cuidava da higiene da filha era a esposa dele. Então, ele nem sabia o que estava acontecendo. A esposa também trabalhava fora. Tinha seis filhos, né, pra cuidar, sendo uma delas com necessidades especiais. E ela estava ficando sem condições. Tanto que ela chegava a pedir por mensagens de celular pra ele. Pedir ajuda, dizendo que não dava conta. E ele, em nenhum momento, ele se prontificou a ajudar. Porém, a gente também não pode esquecer que, várias vezes, o Estado ligou pra ela, né, perguntando se estava tudo bem, se ela precisava de ajuda. E ela sempre disse que não. Então, Alan foi questionado por que ele não ajudava, né, ali na limpeza da filha. Ele disse o seguinte, que logo quando Kaylee nasceu, e quando era criança, ele ajudava muito, ele era sempre muito presente. E, realmente, parece que isso era verdade. Só que ele disse que começou a se sentir incomodado quando ela entrou na puberdade. E aí, ele não quis mais cuidar dela, então. E quando ele foi questionado, né, mesmo com a mãe pedindo ajuda, por que que ele nunca ajudou. E aí, ele confessou, realmente, que ele era uma pessoa preguiçosa. Que ele não queria ajudar em casa, porque ele tinha preguiça. Então, quando ele chegava em casa, cansado do trabalho, ninguém nem precisava fazer comida, né. Era tudo comida, realmente, já pronta. E aí, ele subia, né, porque ninguém ficava no andar de baixo. Kaylee vivia sozinha, basicamente, no andar de baixo. Ele subia para o quarto dele, assistia a TV, e ficava lá até a hora de dormir. E aí, né, gente, Kaylee, que era uma menina independente, agitada, feliz. O que que aconteceu, então, pra que ela ficasse nessa vida, né? Olha só, em 2018, ela pesava 107 quilos. No momento da morte dela, ela estava pesando 147 quilos. Isso foi descoberto, né, no momento da necropsia. Então, ela vivia a vida dela, ia pra escola, tinha cadeira de rodas dela, participava de jogos, né. Então, assim, ela era bem ativa, só que veio a pandemia. E junto com a pandemia, pelo que deu pra entender, o pai e a mãe deixaram ela pra lá, sabe. E era muito trabalhoso, de repente, cuidar dela. Conforme ela foi comendo, né, aquelas comidas lá que davam pra ela, porque não tinha o que fazer, né. Ela recebia a comida que davam. Ela foi engordando. E aí, ela pulou, então, de 107 pra 146 quilos. Nesse momento, então, ela não coube mais na cadeira de rodas dela. Ninguém se preocupou em procurar uma outra cadeira pra ela. E ela ficou o tempo todo, então, na cama. Por causa disso, ela ficou dependente 100%. Alan disse que não percebeu que ela engordou tudo isso. Ele disse que ela deve ter engordado, né, na época aí da pandemia, 2 ou 3 quilos. Inclusive, ele disse que a viu se movimentando na cozinha lá, um certo dia. Só que, na verdade, quando foram buscar o depoimento que ele deu pra polícia, né, logo que Kaylee foi encontrada, ele confessou que fazia meses que a filha não saía da cama. Então, Kaylee passou a ter obesidade mórbida. Na necropsia, foram reveladas várias coisas. Gente, só pra relembrar, ela ficou em casa por causa da pandemia desde 23 de março de 2020. E ela foi encontrada sem vida dia 10 de outubro de 2020. Quase 7 meses. O legista disse que, aparentemente, antes da pandemia, ela já não recebia banho. Ela não recebia os cuidados de higiene necessários. Ela tinha também muitos machucados nas pernas, muitas úlceras. Os maiores machucados dela eram ali. Ele disse que ela usava uma meia, que devia ter meses que ela estava com aquela meia e que ninguém tirava. A maior quantidade de larvas no corpo dela estavam nas pernas. Tanto que o legista disse que, em 30 anos de profissão, aquela tinha sido a pior cena que ele tinha visto com larvas em corpos. Olha só, o que os pais usaram como desculpa, que o advogado também acabou usando. Que como as úlceras eram nas pernas, ela não sentia as pernas, então ela não sentia dor. Porque o legista falou que as dores que uma pessoa iria sentir com as larvas comendo eram dores insuportáveis. Gente, que absurdo, né? Mais tarde, o juiz disse que, independente dela sentir dor nas pernas, o que ela não sentia, ela sentia todo o resto. Ela sentia aquele cheiro. Ela sentia onde ela estava deitada. Ela sentia aquela bagunça que ninguém fazia nada, gente. Gente, a família recebeu telefonemas dos órgãos, né? Lá do país, várias vezes, durante a pandemia, perguntando como eles estavam, se precisavam de ajuda. E Sarah sempre dizia que estava tudo bem. Alan disse que, de vez em quando, ia no quarto da filha. Só que, às vezes que ele ia lá, ele nunca percebeu nenhum cheiro, ele nunca percebeu falta de higiene, bagunça, nada estranho. O que é bem estranho isso, né? Ele disse que percebia, sim, que tinham moscas ali. Só que ele acreditava que era porque era um cômodo, de repente, mais quente. Quando perguntaram qual foi a última vez que ele foi no quarto dela, ele tinha ido dia 27 de setembro, 13 dias antes dela ser encontrada morta. Por quê, né, gente? Porque era aniversário dela. Então, ele deve ter ido lá, deve ter dado parabéns e deve ter saído rapidamente, né? Pra vocês terem noção, o bolo, ele estava intocado. Então, a família basicamente deixou aquilo lá, falando, ó, parabéns a seu aniversário. E não estavam nem aí, realmente, para o aniversário dela. Então, vocês acham mesmo que esse pai ia, de vez em quando, visitá-la? Não ia mesmo, gente. Não ia. Tanto que descobriram que ela tinha um celular e ele deixava ela mandar mensagens. Eles se comunicavam, na verdade, por mensagens. Quando os promotores alegaram, ah, realmente, vocês conversavam assim por causa do cheiro, ele disse que não, que não era por isso. Ele dizia, e aí guardem só esse momento, ele dizia que se comunicava por mensagens porque ela gritava muito à noite. Ela gritava, sabe, pra acordar todo mundo, pra fazer todo mundo sair da cama, meio como se fosse brincadeira ou birra. Então, pra não ficar gritando com ela, afinal, ele ficava em um outro andar, ele mandava mensagens. Pelo que eu percebi, gente, dessa casa, embaixo tinha o quarto dela com o banheiro adaptado, tinha uma sala e provavelmente a cozinha também, né? Porque quando conseguia se movimentar, ela ia até a cozinha. E no andar de cima devia ficar os quartos do restante da família, que devia ser o cômodo mais habitado e mais habitável. Os policiais falaram que na sala que tinha no andar de baixo, que era próximo ali do quarto dela, tinha muita urina. Também era sujo, também era estranho. Alan alegou o seguinte, que era um cômodo que era tão imundo que ele acabava deixando pro cachorro. Então, o cachorro fazia o que que quisesse lá. Olha que absurdo. Gente, no quarto da Kaylee, além de toda aquela bagunça, olha só, tinha também uma mesa de bilhar e tinha também uma máquina de lavar de alta potência. O que que eles falaram? Que eram duas coisas que eles não utilizavam mais e eles tinham dó de jogar fora, dó de se desfazer. Então, acabaram deixando lá no quarto dela. Gente, o quarto dela também era um quarto de entulhos. Olha que absurdo. Tipo, é um cômodo realmente que ninguém liga, né? Kaylee chegou a mandar uma mensagem pra mãe falando que havia muitas moscas ali no quarto dela, que ela estava incomodada com aquilo. Sabe qual foi a resposta da mãe? Mandou mensagem pra ela dizendo, ah, é porque elas gostam de você. Outro dia também, ela mandou uma mensagem pra mãe falando, mãe, me sujei. E não foi divulgada qual foi a resposta da mãe, só que aí Kaylee respondeu, mãe, eu não sei por que que você fica brava. Gente, então eu imagino que a mãe falava pra ela, né? As aulas presenciais voltaram. Só que Kaylee já estava naquele estado lastimável, né? Várias vezes ligaram da escola pra mãe, perguntando por que a Kaylee não estava indo, né, pra escola. Porque tinha voltado. E a mãe disse, né, a mãe sempre inventava uma desculpa. Só que a desculpa maior era que ela tinha caído, tinha se machucado. E ela estava acamada, então, se recuperando. Gente, Kaylee parecia ser uma garota muito bondosa. Tanto que no Facebook dela, um pouco antes do aniversário, foi realmente a última postagem que ela fez. Ela disse que não queria nada de presente de aniversário. Porém, se alguém quisesse ajudar, dar alguma coisa, ela ia deixar um link que era de uma instituição que ajudava pessoas na mesma condição que ela, né? Ela tinha acesso ao celular? Sim, ela tinha. E de repente alguém pergunta, por que ela não pediu ajuda, né? Gente, ela tinha 16 anos. A vida dela era ali a família. Uma que eu acho que ela morreria de vergonha, sabe? Vergonha de adolescente. De ser encontrada daquela forma. Das pessoas perceberem que ela estava vivendo daquela forma. E talvez, sei lá, de repente preocupação com o que poderia acontecer com o pai, com a mãe, com os irmãos, né? Poderia ser tudo isso. O pior dia de todos foi, então, no dia 9 de outubro de 2020. Kaylee estava com dor. Só que ela estava com uma dor tão forte que ela começou a gritar. E aí ela gritou, né? Pedindo ajuda, dizendo que estava com dor no peito. Precisava de ajuda. E aí, sabe o que aconteceu? Foram encontradas mensagens que o pai mandou pro celular dela, pedindo pra ela ficar quieta. Pra ela calar a boca. Pra ela parar de gritar. Ela parou de gritar. Só que não porque ela viu aquela mensagem. Porque ela nunca chegou a ver aquela mensagem. Só que porque ela perdeu a vida. Gente, como isso é triste. Na manhã seguinte, então, no dia 10 de outubro, ela foi encontrada sem vida pela mãe. Na necropsia, né? A causa da morte foi dita como o seguinte. Inflamação, infecção em extensas áreas de ulceração decorrentes da obesidade e suas complicações e imobilidade em uma menina com espinha bífida e hidrocefalia. Então, o julgamento aconteceu, né? Lá em janeiro. O pai foi considerado culpado. A mãe já tinha se declarado culpada. E eles estavam soltos, né? Todo o julgamento aconteceu com eles soltos. E março, dia 1º de março, foi o dia, então, que o juiz iria determinar a sentença deles. Bom, o juiz disse que, há 10 anos atrás, Alan comprovou que ele tinha passado por uma depressão. E ele utilizava, inclusive, medicamentos. Só que, no momento, ele não tinha mais esse quadro de doença. E que a mãe dela não tinha nenhum problema. Só que, depois da morte da filha, foi determinada que ela tinha uma depressão maior. Ele disse que entende que a mãe tinha 6 filhos para cuidar. Tinha o trabalho externo dela. Que tinha uma filha, né? Que precisava de cuidados especiais. Só que ele não entendia por que ela nunca pediu ajuda. Sendo que essa ajuda foi oferecida várias vezes. E ele, sim, ele percebe que os pais sofreram, sofrem com a morte da filha. Então, por negligência grosseira daquele, ele condenou o Alan a 7 anos e meio de prisão. Ele irá cumprir 2 terços da pena. Então, ele ficará 5 anos preso. Porém, quando for liberado, ele terá que cumprir várias regras. Qualquer coisa que ele fizer errado, ele volta para a prisão. E a mãe, né? Ele estava considerando o fato dela já ter se declarado culpada. E por causa disso, a pena dela seria menor. A pena dela seria de 6 anos de prisão. Cumprindo também 2 terços da pena. Ela ficará 4 anos presa antes de sair em liberdade condicional. Aí, sim, são penas leves? São. São penas leves, né? A gente sabe que o juiz, nesse momento, ele considera várias coisas. Ele considerou que, de certa forma, não foi proposital. Que eles não quiseram, né? Que ela perdesse a vida e tal. Só que houve negligência. Eles esqueceram dela. Eles deixaram ela viver naquela imundice, né? Então, eles consideraram isso. Claro, de repente, que se fosse num outro país, a pena poderia ter sido maior. Eu acredito que sim. E, dependendo do juiz também, eles levam em consideração, por exemplo, se eles têm outros filhos. Como eles têm outros filhos também, bem pequenos, né? Então, eles também não querem que as crianças fiquem muito tempo longe dos pais. Então, é isso. Esse é o caso de hoje. Bem triste, bem chocante. Acho que é a pior forma de morrer, né? Claro, várias formas são terríveis. Só que, assim, você morrer porque você foi deixado esquecido pelo pai e pela mãe. Que eram pessoas que tinham que cuidar de você, né? Eu recebo, sim, muitos comentários falando que não é porque foi genitora, que é mãe. Realmente, não é isso. Só que, a partir do momento que você é mãe, se você ama ou se você não ama seu filho, você é responsável por ele. E aí, você é responsável por saúde, por educação, por bem-estar, por cuidados, né? Fica aí a consciência de que ser pai ou ser mãe não é só pra tirar foto bonita e colocar em rede social. É muito mais do que isso. E tem a educação por trás, né? De mostrar o que é certo e o que é errado pra uma criança. Então, vamos pensar, né? Realmente, antes de termos filhos, né? É muito sério. E a gente pode criar uma pessoa maravilhosa. Só que a gente pode criar também uma pessoa cheia de traumas. Gente, eu vejo vocês no próximo vídeo. Não tenho nem muito o que falar porque é um caso bem chocante mesmo. Então, é isso, tá bom? Beijinhos pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.